Mais cedo, Renato, no dia de hoje, o Lisca criticou a CBF por marcar já os jogos da Copa do Brasil, pelo deslocamento das equipes, das delegações, pelo país, nesse momento da pandemia, com a variante circulando aí. E a variante, ao que tu indica, ela tem um poder letal maior, né? Como é que vocês estão se sentindo em relação a isso, a essas viagens, a jogar nesse momento da pandemia? Jeremias Werneck, do All Sport, do SBT. Obrigado. Olha, Jeremias, é uma situação delicada, né? É muito delicada, porque, como você mesmo falou, essa variante está em todo lugar. Mas, por um lado, é aí que muita gente que trabalha e está com o seu comércio fechado, tem criticado o futebol, por que o futebol está andando, por que tem futebol. Uma, que o futebol trata de deixar as pessoas em casa, porque o futebol prende as pessoas dentro de casa. E isso é um fato positivo. O outro fato é que quem trabalha no futebol são pessoas capacitadas, pelo menos na maioria das vezes. Então, o que acontece? Hoje, que muitas vezes as pessoas lá fora não sabem disso, mas hoje o lugar mais seguro é o futebol. O futebol, para quem não sabe, nós somos testados a cada três dias. Muitas vezes a cada dois dias. Então, não tem, no momento que alguém tem algum sintoma da Covid, ele é imediatamente separado, mandado para casa, o departamento do médico do Grêmio é muito bom, tem dado todo, tem tido todo o cuidado com qualquer atleta, com qualquer pessoa que trabalha no Grêmio. Então, no momento que nós estamos, muita gente pode ver, ah, os jogadores estão juntos no vestiário, 50, 60, 70 pessoas, mas todas essas pessoas estão garantidas, todas essas pessoas estão negativadas. É por isso que a gente tem essa tranquilidade para poder trabalhar. E não são só o grupo de jogadores, são todos os funcionários. Então, todo funcionário que entra no CT do Grêmio, ele é testado, como os jogadores. Toda pessoa que entra no vestiário do Grêmio, ela é testada também. Então, ninguém entra, ninguém se aproxima do grupo de jogadores ou de qualquer pessoa do Grêmio no CT ou na arena, porque os seguranças não deixam, justamente para não ter esse problema daqui a pouco de alguém lá de fora trazer aqui para dentro. Então, eu entendo, é ruim, é ruim já há mais de um ano o que, não o Brasil, mas o mundo está passando, é ruim. Aí você vai pegar 10 pessoas, cada pessoa, eu adoro o Lisca, e cada um tem a sua opinião. Você vai pegar 10 pessoas, daqui a pouco se divide as opiniões, mas eu queria deixar bem claro isso, que o futebol é o local mais, não que seja 100%, mas é o local mais seguro. Então, a gente está fazendo até, entre aspas, um benefício, um favor para o povo, porque no momento que a gente trabalha, nós estamos arriscando também, mas no momento que a gente joga, é um motivo para o torcedor de qualquer clube ficar em casa para poder assistir uma partida de futebol. Se não tivesse esse problema, não tivesse a segurança, lógico que nós não iríamos trabalhar, mas isso não quer dizer que nós estamos 100% garantidos, mas, infelizmente, também não pode parar tudo no país. Daqui a pouco a pessoa está garantida em casa, não está pegando a Covid, está morrendo de fome, está morrendo disso, daquilo, perdendo emprego. É difícil, é difícil, cada um tem uma opinião, alguns vão criticar a minha opinião, alguns vão a favor, então sou eu que tenho que ir. Eu sou empregado no clube, mas pode ter certeza que o futebol é um lugar muito seguro, muito perto de qualquer outro local, pode ter certeza que o futebol é o local mais seguro para se trabalhar, porque, justamente por isso, a cada dois dias, três dias, nós somos testados. E qualquer sintoma que alguém tem, ele é imediatamente separado do grupo todo.